Olá, no ar mais uma edição do Fala Conexão. Recebemos hoje o Itamar Tadeu de Souza, vice-presidente da FEComércio RS. Seja bem-vindo, Itamar. Pois é, estamos aí, Ângela, fazendo mais uma vez, buscando o entendimento daquilo que a gente vem fazendo na Assembleia, junto com os deputados. O entendimento que nós entendemos, que todos nós soubemos, e por isso nós estamos aqui, fazendo o nosso depoimento e trazendo a todos os nossos ouvintes, que a carga tributária hoje, trazendo como o governador trouxe a Câmara dos Deputados para que seja votada, possivelmente, na semana que vem, está nos deixando um pouco apreensivos, porque é fora do propósito daquilo que o Rio Grande do Sul está precisando. O governador achou uma maneira prática e simples de transferir todos esses problemas para nós, empresários, e isso aí eu acho que está fazendo com que o Rio Grande do Sul realmente sofra cada vez mais o que vem sofrendo com a carga tributária. é um dos estados que todos nós estamos sabendo que está passando por uma situação difícil, uma situação que não se passou até hoje, pelo menos no conhecimento que eu tenho de tantos anos de comércio, de tantos anos de canoas, e também pelo Rio Grande do Sul. E eu sinto também que não é culpa isso aí, obviamente, do governador hoje. É uma coisa óbvia que isso aí já vem de anos se propondo e, claro, que não houve até então uma alerta, como está havendo hoje, nessa situação que se criou o Rio Grande do Sul para resolver os seus problemas financeiros. Mas não é repassando isso aí para nós, empresários, a carga toda. Eu acho que o governo devia fazer primeiro a parte dele e depois, então, passar aquilo que realmente compete para nós. Que o que é a nossa competência? É nós continuar dando mais emprego? É nós girando mais impostos? É nós fazendo mais o consumo? Isto sim é a nossa parte. Agora, não podemos ser crucificado e nem, de certa forma, levado a tudo isso que está acontecendo a peso para os empresários. E nós temos que entender o seguinte, e o governador deve saber muito bem disso aí, que nós, como empresários, nós somos um repassador de tudo isso aí para o governo. Nós botamos o nosso estabelecimento, nossa mercadoria, os nossos funcionários, nossos colaboradores para trabalhar o governo. Porque o que nós fizemos? Todos nós somos consumidores. Isso não tem a menor dúvida. Todos nós somos consumidores. Agora, quem paga realmente a conta somos nós. A cada um de nós que estamos hoje sofrendo. E o que está trazendo cada vez mais, Angela, e está deixando o aflito, é que não é um aumentinho assim, quando se usa dar um aumento para o funcionalismo. 3%, 4%? Não. Bom, quando é então para dar um aumento para o funcionalismo, quando é para dar um aumento para o trabalhador e tal, aí é 3%, 4%. Agora, quando é para aumentar os tributos, aí é 20%, 30%, 40%. O que é isso? Onde é que nós temos? Eu acho que tem que olhar essa coisa com mais justiça. Com mais justiça. Olhando que o trabalhador precisa ser olhado também. Precisa. E nós, lojistas, que botamos em risco todo o nosso estabelecimento, enfim, com todo o nosso estoque, porque vocês sabem que hoje o que está afligindo mais as nossas estabelecimentos comerciais, vem de encontro alguma coisa assim, não tem dúvida nenhuma, que é a insegurança que hoje nós estamos trabalhando. isso, e agora também não é culpa do Rigoto, não é culpa do nosso governador, do Rigoto, desculpa, do nosso governador. Isso já vem lá do tempo do Rigoto, já vem passando vários, sem falar nos outros governadores. Eu estou falando do Rigoto porque o Rigoto é o mesmo partido do Tualo governador, do Sartori, hoje. Agora, o pecado não é dos dois, o pecado é de quem veio antes. A dívida do IRS já é bem histórica. A dívida do IRS, é, tranquilamente. Mas você vê bem uma coisa, como as coisas são incríveis, né? E por isso que eu disse, veja, em 1997, até hoje, nós tivemos um acréscimo de 137% na arrecadação de CMS. E agora eu quero aumentar mais, onde é que está esse aumento que teve nesses 13, 14 anos de 137% na arrecadação? Nota bem, é 137% que eu estou dizendo mais ou menos, estou fazendo conta aqui fechada. Mas veja bem, por que há necessidade de aumentar mais, se há uma arrecadação já estrandosa? Onde é que está esse dinheiro? Eu acho que alguma coisa está acontecendo. O que hoje o governador está fazendo, eu acho que não é nada de errado. Eu acho que é certíssimo. Mas não aumentando o imposto daqueles que fazem os tributos girarem. Isso eu acho que não pode. Não venda para o Estado, né? Exatamente isso aí. Eu acho que nós temos que olhar friamente e olhar, ver como nós podemos achar uma maneira que seja uma maneira mais suave, mais prática, que venha não esses tributos todos em cima do consumidor. Olha bem, vocês sabem muito bem que saiu em todos os jornais. Nós tivemos ontem na Câmara dos Deputados, conversando com os vários deputados. Eu queria que o senhor discorresse ontem. Como é que foi ontem lá na Assembleia? Além da Fé Comércio, teve outras entidades. Nós tivemos ontem com o nosso presidente Bom e mais uma série de vice-presidentes da Fé Comércio. E até fomos muito bem recebidos pelos deputados. Todos os deputados que nós visitamos ontem e a semana passada. Quanto isso aí, nós não podemos se queixar, porque os recebimentos que eles fizeram foram realmente bastante significativos para nós. Só que nós temos e ouvimos deles que existe, nesse momento, uma coisa muito significativa. A gente, todo mundo sabe que dentro do governo há, dentro dessa... Articulação política. De toda articulação política, há uma negociação entre os partidos e há uma negociação com o governo, obviamente, para ter os seus direitos, os seus... E o senhor tem acompanhado isso aí, Deus, sem querer interromper. O senhor acha que passa ou não? Olha, pelo que a gente está sentindo e ouvindo lá, eu espero que não passe. Mas pelos sentimentos hoje, do comprometimento que os partidos têm com o governador, com aquelas negociações que foram feitas anteriormente, eu acho que o governador vai ser feliz nessa aí. E nós, infelizmente, temos que pagar a conta novamente. Isso é muito triste para nós, que estamos querendo aumentar o nosso quadro de funcionário, aumentar nossas vendas. E aí vem de encontro que o que nós queríamos fazer, nós estamos reduzindo. Nós temos que reduzir o quadro de funcionário, de colaboradores, porque nós não temos como hoje reduzir mais no nosso fundo de lucratividade. porque o produto hoje não tem mais como ser negociado. Então, isso aí nos deixa bastante triste, porque nós estamos aí, como eu estou mostrando aqui uma camiseta, nós estamos... O Rio Grande do Sul está com a corda no pescoço. Forcado, literalmente forcado. Eu estou usando aqui. Nós estamos usando o nosso cartaz, que é um cartaz muito significativo pelo que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. É muito imposto para nós pagá-los. Então, aqui na camisa que eu estou usando, se vocês forem observar na gola, é claro que não vão, mas a camisa aqui é em volta dela toda. Aqui está as siglas dos impostos que nós pagamos. Todo mundo sabe que nós trabalhamos 20 dias no mês para pagar imposto. Você sabe que nós trabalhamos 4 meses, 5 meses no ano para pagar os impostos. Então, isso aí não se justifica. Um Estado que quer crescer, um Estado que quer se desenvolver, trabalhando da forma como nós estamos trabalhando. Eu acho que os governos hoje tinham que tratar a administração, não só municipal, como estadual, como federal. Eu acho que teria que ser mais ou menos que nem uma empresa. Pensando na lucratividade, mas de certa forma com a administração. Ser melhor gerenciado, como é a iniciativa privada, como deveria ser. Exatamente, como é a iniciativa privada. Eu acho que todo mundo que bota uma empresa tem que dar resultado. E o governo do Estado, o governo municipais e o governo federal tem que saber que ele tem que dar resultado. Se não der resultado, alguma coisa está errada. E o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul? Quem está batendo palma hoje, possivelmente, tenho certeza disso, que é Santa Catarina, Paraná. A líquida é bem menor. E é lógico que nós vamos deixar de comprar aqui para comprar ali, do vizinho, do lado. É muito mais fácil. Aí chega aqui e me diz, mas você tem que pagar a diferença da líquida na entrada da mercadoria. Claro que tem que pagar a líquida. Imagina, você recebe lá por 12, chega aqui a 17, agora 18, aí você tem que pagar uma diferença de 6% na hora que você está recebendo a mercadoria, sem vender a mercadoria, sem saber que você vai ter naquela mercadoria, possivelmente, uma perda, dependendo da mercadoria. Então, tem algumas coisas, sim, que os políticos e o governador teriam que entender. Porque, do meu ponto de vista, desculpa todos aqueles políticos que estão aí me ouvindo e que vão me ouvir mais tarde. Veja bem, se cada um político desse aí fosse empresário ou tivesse sido empresário, eles estariam pensando diferente. Não tenha a menor dúvida que eles pensariam diferente. Agora, hoje, infelizmente, nenhum político foi ou é empresário sabendo como aperta a corda no pescoço nessas horas de decisão, sem perguntar para as entidades de classe por onde deveria ser o caminho melhor para se resolver o problema do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que a gente tem que realmente apertar o cinto, a gente tem que ver. Mas tem tantas maneiras práticas que eu sei que tem, e não tenho dúvida com isso, mas não da forma como está fazendo, fazendo com que uma população já sofrida por pagar impostos, para pagar uma imensidão, e ainda agora repassar esse ICMS e a conta da luz, da água, de telefone, que vai atingir aí 25%, 30%. E aonde aumentar a gasolina, pessoal? Aumenta tudo. Porque ainda, graças a Deus, que toda a mercadoria, toda a nossa produção, ela é via rodoviária. E, obviamente, que via rodoviária, vocês sabem que é através das nossas empresas de transportes. Então, obviamente, que eles vão ter que passar isso aí também para o seu peso de viagem. Então, essas coisas que estão ocorrendo hoje no Rio Grande do Sul, é uma pena que foi visto agora. Isso aí poderia ser visto há muito tempo. Muito tempo que passou governos e governos e governos e ninguém tomou uma providência ou alguma coisa que pudesse amenizar isso aí há um tempo atrás. E a gente sabia disso aí. A gente sabia, todo mundo falava da dívida do Rio Grande, todo mundo falava, mas ninguém fazia nada. Claro que agora o governador tomou uma medida muito drástica. Eu tenho certeza que é muito drástica mesmo, porque vai abalar. Já tem empresas aí fechando, tem empresas saindo do Rio Grande do Sul, indo para outros estados. Isso aí faz com que mais pessoas percam seus empregos. E as pessoas perdendo seus empregos, a gente tem certeza, não tenho a menor dúvida, que é dinheiro que deixa de girar no mercado hoje, que nós temos hoje uma diferença. Isso aí também a gente tem que salientar, e todo mundo sabe, mas a gente tem que falar, 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 falar. Porque o comércio varejista de bens e serviços são os que mais empregam nesse país. É o que tem maior número de empregados e faz uma diferença, sem sombra de dúvida, no PIB do Brasil. Porque nós fizemos de 43%, 48%, nós movimentamos esse país, nós movimentamos o estado do Rio Grande do Sul e também os nossos municípios. Então, eu acho que essas coisas deveriam ser discutidas antes de tomar qualquer medida drástica como está sendo essa. Qual é a sua discussão da Assembleia com essas entidades representativas? Olha, é para ver uma coisa assim, nesse momento que já foi enviado pelo governador, esse pacotão, junto aos deputados, sabendo que eles já são compromissados com o governo estadual, a gente sabe que dificilmente a gente pode fazer isso. A gente pode reverter a situação, porque também os deputados têm que ter um compromisso com o governador, sem sombra de dúvida, e não pode agora... Mas também deveria ter com a comunidade, com o empresariado, né? É isso que eu te falo. Eu acho que deveria ser conversado antes com a comunidade, através das suas entidades de classe, para então tomar as medidas que realmente fossem cabíveis para resolver o problema do Rio Grande do Sul. E isso aí a gente sabe que tem que ser feito alguma coisa. Mas eu acredito, eu acredito ainda, que vai haver aí uma sensibilidade dos deputados que possa retornar isso aí ao governador, para que nós possamos reformular e que nós possamos, dentro disso aí, fazer um estudo que seja mais coerente para resolver o problema do Rio Grande do Sul, mas também dar uma oportunidade para que o nosso Estado volte a crescer, volte a desenvolver. Eu tenho uma palavra também do Derli Fialho, que é o nosso diretor executivo do SEBRAE, que falou ontem sobre isso aí. Eu acho que está na hora do governo do Estado do Rio Grande do Sul dar uma grande oportunidade para as empresas desenvolver, crescer, para que isso possa girar, então, um grande movimento, e esse movimento, então, ser o momento de fazer com que o Rio Grande do Sul possa voltar a crescer, possa voltar a desenvolver e, assim, ter como esse desenvolvimento a possibilidade de que o Estado resolva esse problema financeiro, que realmente é muito complicado. E, Tadeu, eu penso também, não sei se você concorda comigo, que essa questão da dívida do Estado passa muito pelo desperdício do dinheiro público, né, que vem sido também... É, eu até poderia... O dinheiro cultural. É, eu até poderia te dizer assim, a questão que nós falamos anteriormente é a questão de administrativa, é a questão... Mais gerenciamento. Há alguma coisa administrativa e outras coisas não só administrativas. Tem coisa que eu posso resolver e tem coisa que eu tenho que resolver com o grupo aquele que está compromissado comigo. Mas eu vejo assim, ó, veja bem uma coisa, como as coisas são cruéis na vida da gente. A gente espera e sabe, tá, que como você falou, a gente sabe que se for regido todo um governo estadual, governo municipal ou mesmo federal, através de uma empresa, entende, eu acho que seria... Esse caso que você agora mencionou, eu acho que era muito fácil de ser... Desculpa. Eu acho que era muito fácil de ser solucionado. Claro, claro. A gente vê que tudo isso que está acontecendo, da gente falar que... E que a gente vê falar e comentar todo dia, todo dia, no Lava Jato, em termos de governo federal, de Petrobras... Claro, claro. Mas é uma propaganda que está se fazendo e, pelo jeito que eu estou sentindo, tomara que há uma decisão, porque só televisões mostram e ninguém parece que enxerga coisa nenhuma. Parece que ninguém... Claro que eu sei que o judiciário é complicado, porque é muito complicado esses lados de decidir quem é o culpado e quem é o verdadeiro, né? Isso aí nos deixa realmente preocupados, porque quem olha a televisão, quem assiste o noticiário, quem pega o jornal, nos revolta. Com certeza. Porque parece que nós vimos uma coisa tão fácil e aí chega lá no... Tem que pagar o da imprensa e mostrar, né? Exatamente. Aí tu chega no judiciário e tu senta para trás e diz assim, poxa vida, não é muito fácil tu culpar alguém ou achar alguém culpado através de informações... Denúncias. De renúncias e de coisas assim. Então é muito, muito complicado. Nós temos que entender isso aí. Nós temos que entender. Mas tudo o que é mostrado e que é passado através de muitas coisas que têm acontecido hoje, não só nesse programa que está havendo agora do que aconteceu com a Petrobras e todas essas empresas e políticos, enfim. Mas coisas outras tão fáceis de... Parece assim, olha assim... Pô, mas como é que a televisão mostrou aquele assalto naquele momento, naquela loja e a câmera estava lá, as pessoas... Foi filmado o carro, placa... Ninguém fez nada. E assim mesmo não se acha culpado. É verdade. Então eu fico me perguntando até onde a gente tem a segurança. Se tu mostrou, tu viu a cara do indivíduo, tu viu a placa do carro, tu viu tudo. E aí tu não... Ainda assim mesmo, o judiciário ainda tem dúvida em como vai fazer para articular a situação de condenação daquela pessoa. A gente vê recentes casos, né? A BM vem, prende, leva e... É. A gente vê isso aí, mas é uma coisa que assim, ó, Angela, eu estou aqui revoltado realmente com esse aumento da carga tributária, né? A questão de judiciário, a questão dessas coisas tem que deixar para as pessoas competentes da área, mas eu acho que nós temos que falar, porque isso aí a gente está sentindo e vendo tantas empresas, como eu já sofri, acontecer e depois o cara chega lá, faz as ocorrências e nada disso ajuda a gente. Pelo contrário, o bandido ainda passa na frente da tua loja e ainda diz assim, ó, é, tu me dedou lá, eu vou te pegar. É complicado. Então isso aí é complicado, isso aí é muito difícil, mas isso aí é para as autoridades. Mas o que eu estou aqui fazendo hoje, né? É o que eu estou fazendo aqui hoje, Angela, é tentando sensibilizar as pessoas para nos ajudar a entrar dentro desse projeto, para sensibilizar aquele vereador, aquela pessoa, aquele empresário, que tiver um deputado, que tiver assim uma facilidade de acesso a ele, converse com ele, mostre para ele a dificuldade que nós estamos tendo e eu tenho certeza que se esse aumento vier, a dificuldade para o Rio Grande do Sul vai ser muito maior. Será redobrada. Para o Rio Grande do Sul e para nós que somos empresários. Que, como você sabe assim, nós temos uma perca de janeiro para cá, de 20, 30% nas vendas das nossas lojas. E quem disser para mim que isso não é verdade, que bom para ele que ele esteja se enganando a si mesmo, porque não é assim que está acontecendo, não. Te garanto que não, porque eu fiz vários contatos com várias empresas e a dificuldade deles é a mesma dificuldade que eu tenho e de todos aqueles que eu conversei. Sim, o senhor, como presidente da Ficomércio, deve saber os índices, né, que o comércio baixou. É, isso aí nós estamos toda semana, nós estamos fazendo os nossos técnicos, fazendo a informação e dando a informação do que está acontecendo. Eu não estou aqui para assustar a pessoa com ninguém, não é por aí, mas eu também não vou me esconder atrás de uma peneira. Não vou fazer isso aí porque chega da gente estar se enganando, chega da gente estar querendo fazer com que a transparência não é exatamente aquilo que nós queremos. Isso aí vão deixar para outras pessoas fazer. Agora, nós temos que realmente abrir o olho, ir atrás, correr atrás, ajudar, porque meia dúzia de empresários lá na Assembleia não nos adianta. Nós temos que ter lá um número. Como faz a CUT, como faz tantos outros que vão para lá com o seu direito também de fazer, nós não o fizemos. Nós vamos lá como cidadão, como empresário, saímos de lá muitas vezes, né, como você sabe, bem sabe, todo político sabe conversar, tem uma lábia para isso, nós saímos de lá convencidos de que o deputado foi sincero. Ele não vai votar. Não vai votar, não. A favor nosso. Ele não vai votar a favor nosso. Como é que foi a presença dos empresários, Tadion? Não, nós tivemos lá um número bastante significativo de empresário, mas precisaríamos que fosse bem mais para que surgisse um pouco mais de efeito naquilo que nós estamos procurando e correndo atrás, que é pedir para que esse pacotão que o governador mandou, que seja, no mínimo, não vote, que seja ele reestudado, trazer uma maior aprofundamento nesse projeto, que eu acho que alguma coisa tem que ser feita, mas não é por o caminho que está sendo feito, que está nos deixando um pouco preocupado realmente se isso aí for aprovado na íntegra como está lá. E o senhor sabe o dia exato da votação? Olha, isso é uma das coisas que é uma incógnita, porque se ele esclareia isso aí para a gente, a gente sabe que nós vamos votar as galerias. Tem a manifestação lá, exatamente. Mas nada mais justo, né? Porque em outras votações existe essa manifestação de classes. Eu acredito assim, Angela, que havia uma necessidade de alguns deputados que são a nosso favor, que vão votar contra o projeto, porque eles acham também e pensam que isso aí não estão pensando só nós, os empresários, mas eles estão pensando que isso aí realmente é um atraso para o Rio Grande do Sul, porque quando tu pensa que tu vai arrecadar mais, tu perdendo a movimentação, tu perdendo o emprego no Rio Grande do Sul, deixa também de se perder um aumento no volume de ICMS. Então, existe uma situação bem desagradável nesse momento. Só o desemprego também é uma ameaça muito grave, né, para o IRS. É, isso aí é uma das coisas que deixam a gente, assim, muito intranquilo. Porque, como eu também faço parte da comissão, sou vice-coordenador da comissão da informalidade e da pirataria no Rio Grande do Sul, e por os últimos tempos agora, nós temos tendo um aumento significativo, tá, de pessoas vendendo na rua, produtos sem qualidade, outros produtos até nem tanto, mas que deixa, sem sombra de dúvida, e vou deixar bem claro aqui, e pode perguntar ou pode fazer a sua própria estatística, é mais de 16% que o governo deixa de arrecadar em ICMS com toda essa informalidade que nós temos vendo na rua, em todo o Rio Grande do Sul. 16%, gente. Isso aí corresponde a alguns milhões de reais. Então, você vê bem uma coisa. Aí, cria-se esse pacote, vem, assim, o aumento de ICMS, vem, assim, o aumento de carga tributária em cima dos produtos, e a informalidade também cresce. Isso não está a crateria, né? Aí, a informalidade também cresce. E crescendo a informalidade, o que acontece? O governo não arrecada também o imposto. Isso é uma coisa muito lógica. É, uma incoerência, né? Uma incoerência. Está claro, isso é uma coisa... E eu não vou agora também dizer assim, coitadinho lá. Ele está lá, realmente, trabalhando, ele está salvando, porque não tem outra coisa que fazer. Mas o que mais me digna disso tudo aí é como é que esse produto da pirataria e da informalidade entra no Brasil com um custo tão risório. Como é que entra um, dois, três, quatro, sei quantos contêineres por dia ali, e ninguém se percebe que aquilo ali deve ser para um atravessador. Para alguém que está lá no seu grande depósito distribuindo para essas pessoas que chamam de coitadinho na rua. É, é bem a pirataria mesmo. Então, isso é uma outra coisa, assim, é que eu fico realmente preocupado. Eu me sinto, eu me sinto assim, de certa forma, nas reuniões que a gente fez, eu me sinto chato lá dentro, como quando eu critico algumas coisas, mesmo porque eu não entendo de toda essa amarração que tem, mas eu me fico me perguntando, por que nós fiscalizamos aquele coitadinho, como é chamado, na rua, que está vendendo lá o seu CD pirata, sei lá, um monte de óculos, óculos que não tem qualificação nenhuma, enfim, prejudicando inclusive a saúde do povo, né, e por que que isso aí não é mais fácil lá na fonte, aonde está chegando, para onde está indo, porque deve ter uma nota fiscal, deve ter alguma coisa ali, mesmo que sejam em centavos, mas para onde está isso? Em algum depósito vai ter que estar, para distribuir para eles. Então, eu vejo assim, ó, que não adianta a gente ir contra a mão. Tudo isso que eu estou falando é indignação minha, e te conto uma coisa, aí tu me diz o seguinte, ah, mas é muito fácil, eu também acho, eu também acho que é muito fácil de dizer, é muito fácil de ver, ver tudo trabalhando, os coitadinhos, todo mundo ganhando seus pilazinhos, certo? Mas e aquele grandão que está por trás lá, quanto é que ele está ganhando nas costas daquele coidadinho, quanto é que ele está ganhando nas costas do governo e quanto é que está ganhando nas minhas costas? Eu gostaria que o senhor deixasse, então, quem queira engajar-se nessa campanha, como é que faz para entrar em contato com o senhor? Olha, pode fazer assim, entra no contato, pode entrar em contato na Fé Comércio, no site da Fé Comércio, ali tu vai ter todas as explicações, né? E você, você ali tem os telefones, pode entrar com as nossas assessorias lá e serão bem recebidos. E no seu Facebook também? No Facebook também, tá? E pode, dentro disso aí, ouvindo aqueles que ouvirem, aqueles que estão nos ouvindo pela via, porque aqui nós temos a felicidade hoje de estar no... Na TVN, na NET e pelo site. E nós temos pelo site. Então tem, olha, podemos estar em vários locais, né? Através dessas três, né? Que a tecnologia é bom por isso, né? E rapidamente vocês podem fazer contato com nós, que nós tenhamos o maior prazer de recebê-los e também nos acompanhar nas visitas que nós teremos na próxima semana lá na Câmara dos Deputados. Meu muito obrigado. Espero que eu tenha feito um recado muito significativo. E no mesmo tempo, assim, a gente não deve pedir desculpas para aquelas que... Palavras que a gente fez. Mas eu quero dizer para vocês que, com o sentimento do coração da gente, a gente se sente na obrigação de falar algumas coisas, tá? Até a próxima. Se Deus quiser, tenho certeza que vou ser ouvido por muitos e muitos gaúchos aqui. E eles podem, então, fazer contato com a gente, que a gente receberá eles de braços abertos. Muito obrigada, Tadeu, pela presença. E o Fala Comunidade volta na próxima semana. Uma boa tarde. Muito obrigada.